Novo Chevrolet Onix Plus, configuração Midnight. Então, essa é a nova série especial do Onix Plus. Foi lançado agora pela GM no começo de setembro de 2020. E nós estamos aqui com um exemplar cedido gentilmente pela Chevrolet do Brasil para a nossa avaliação ao longo de uma semana. Então, neste vídeo, vamos mostrar todos os detalhes desse carro, uma avaliação também dinâmica e, ao mesmo tempo, preços e especificações de consumo de combustível. Nossas impressões ao longo de uma semana com esse modelo. Mas antes, eu gostaria de pedir para quem está assistindo que dê um like no vídeo para nos ajudar a ampliar a divulgação desse trabalho. Além disso, caso você não seja inscrito, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado de todas as novidades do setor automotivo. Então, o novo Chevrolet Onix Plus Midnight, nessa configuração, que teoricamente é uma série especial, porém, ele tende a ficar no mercado por, no mínimo, um ano, segundo dados oficiais da Chevrolet do Brasil. Então, é uma série especial, mas que tem as características de série especial, ou seja, ele tem aí as questões de uma boa relação custo-benefício por oferecer mais equipamentos de série que uma versão convencional ofereceria e, ao mesmo tempo, é uma série que tende a ficar muito tempo no mercado, ou seja, praticamente se configurando como uma versão convencional de produção do Onix Plus. Esse modelo, o Onix Plus, ele foi lançado aí no mercado brasileiro no final, aí no meio de 2019, né? A gente foi até no lançamento, testamos a configuração Premier, que é a top de linha, e esse modelo aí, ele fica intermediário entre a Premier, que é a top, e a versão intermediária, que é a LT. O preço dele agora, em dezembro de 2020, está em R$ 81.500, já com todos os opcionais, é um modelo que vem aí diferenciado, ele vem aí com rodas de 16 polegadas totalmente em preto, ele vem também com os faróis com o sistema de projeção, a gente pode observar que são faróis diferenciados, escurecidos, você tem uma grade dianteira também diferenciada em relação às configurações convencionais, então, um modelo aí muito agressivo em termos de visual, a gente pode dizer que ele representa para o Onix Plus, que é a configuração 3 volumes, o que o Onix RS representa para a versão hatch, ou seja, uma versão esportiva, esse visual aí bem agressivo, ele só é oferecido nessa configuração em preto, né? Um preto aí sólido e mais ao mesmo tempo com uma tonalidade bastante interessante, então, um visual muito agradável, o Onix Plus Midnight, né? É muito legal, aliás, o fato de ele se chamar Midnight, ele tem essa alusão com esse aspecto totalmente black do interior e do exterior do carro, então, um visual bem interessante, lembrando que esse modelo, ele tem 4,47 metros de comprimento, ou seja, é um carro que há 15 anos atrás poderia ser considerado aí como um sedã médio, como os sedãs médios cresceram, esse modelo agora, com 4,47 metros de comprimento, atende muito bem uma família aí normal brasileira, com um casal, dois filhos, ou um casal com um filho pequeno, atende muito bem, é um carro aí muito espaçoso para 3, até 3 pessoas atrás. Ele tem 2,60 metros de entre-eixos e tem uma largura de 1,75 metros, então, tudo isso acaba se configurando num carro aí que realmente tem muito espaço interno, um carro bem interessante do ponto de vista de espaço. esteticamente, S é um modelo que chegou ao mercado em 2019, então, não tem nenhuma alteração, também não tem nem sentido ter alteração, até mesmo que é um modelo muito moderno em termos de visual, estética, a estética dele é bastante agradável, ele tem lanternas traseiras em LED, e vocês podem observar que essa configuração, a versão Midnight, tem inclusive uma novidade em termos do emblema Chevrolet, ele tem aí a parte interna, que normalmente essa gravatinha é em dourado, esse modelo, ele tem aí o elemento em preto, então, muito interessante, bem legal, aí a gente pode observar sensores de estacionamento traseiros, então, um visual muito agradável desse Onyx Plus, nessa configuração Midnight. O interior do Onyx Plus, ele também agrada bastante, é uma versão que já vem de série, com esse revestimento em couro, preto, é um padrão Jet Black, que a Chevrolet considera, diferentemente da versão Premier convencional, tem uma tonalidade um pouco caramelo, esse aí é totalmente em preto, a gente tem aqui os bancos de motoristas e passageiros com apoios de cabeça integrados, você tem aqui um console central com porta-objetos, então, você também tem um descansa-braço central, muito legal, esse modelo, ele vem aí com ajuste do volante em altura, em profundidade, tem o ajuste do banco também em profundidade, então, em termos de posição de dirigir, ele é perfeito, você consegue a melhor posição de dirigir, um volante com uma empunhadura excelente, ele já vem de série com o piloto automático adaptativo, e também um volante com comandos multifuncionais, por meio dos quais você consegue controlar a central de informação e entretenimento. Vidros elétricos nas quatro portas, com sistema One Touch, ele também tem chave presencial, então, você basta aqui chegar perto do carro, ele detecta a presença da chave, e você entra no carro, não tem botão de partida, você dá a partida aqui por meio de um botão Start, então, pisa no freio, bate no Start, e você dá a partida no carro, excelente, ele tem aqui um ar-condicionado, que é de comando manual, não é a opção automática, ar-condicionado digital automático, que está presente na versão top de linha, o Premier, aqui você tem aqui a abertura do porta-malas, e também um desligamento do sistema, do controle de tração, é um carro que vem com seis airbags, em termos de segurança, ele é excepcional esse carro, lembrando que ele obteve cinco estrelas para passageiros adultos, cinco estrelas para passageiros crianças, que estão posicionadas no banco traseiro, obteve também o Advanced World Award, que significa do Latin Handcap, a situação que ele, é um carro que está projetado para, na eventualidade de um atropelamento, ele causar o menor dano possível para a pessoa que está sendo atropelada, então, até uma perspectiva externa ao modelo, então, muito interessante, em termos de porta-malas, vamos dar uma olhada aqui no porta-malas dele, 469 litros, eu achei bem legal, então, um porta-malas aqui com 470 litros, 469 litros, muito interessante, você tem aqui um estepe, que ele é temporário, então, permite que você rode até 80 km por hora com ele, na parte traseira, você tem um bom espaço interno aqui, o banco está ajustado para mim, tem 1,70m de altura, então, aí você pode até ajustar um pouco mais, você vai ter um bom espaço traseiro aqui, esse banco permite que você tenha acesso ao porta-malas, você pode fazer o rebatimento dos dois bancos aqui, muito interessante, três cintos de segurança de três pontos, e você tem uma central de informação, aí, o painel, bastante sofisticado, tem uma central de informação e entretenimento, e ela é compatível com o Apple CarPlay e Android Auto, basta fazer uma conexão, aí, física, né, nessa porta USB, que ele passa a carregar e imediatamente carrega o Android Auto, então, aí você pode rodar, por exemplo, o Google Maps ou o Waze, né, um sistema de navegação, diretamente na tela, a gente vai mostrar, inclusive, o sistema de navegação, rodando aí, na nossa avaliação dinâmica, tem 116 cavalos de potência, e 16,5 kgfm de torque, então, um motor muito moderno, associado sempre com um câmbio automático de conversor de torque de seis marchas, então, esse motor, é um motor turbo, né, e esse carro, segundo dados da Chevrolet do Brasil, ele acelera de 0 a 110,4 segundos, o desempenho é muito bom desse carro, tem direção com assistência elétrica, os dados de consumo segundo e metro, excelentes, 12 km por litro de gasolina em cidade, até 15 km por litro de gasolina em estrada, para um carro dessas dimensões, que pesa aí em torno de 1.150 kg, com um nível de desempenho excelente, eu acho que um carro extremamente eficiente, com realmente um consumo muito bom, então, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, agora, vamos à nossa avaliação dinâmica, ver como que ele se comporta, o novo Chevrolet Onix, Plus, configuração Midnight, Então, agora, vamos começar a nossa avaliação dinâmica, aqui, do novo Chevrolet Onix, Plus, configuração Midnight, já como linha, é a versão que inaugurou, a linha 2021, do Onix, Plus, né, muito interessante, e aí, a gente pode observar, que ele já aciona a câmera de ré, né, quando a gente engata a ré, aqui, tem uma visualização bastante interessante, uma ampla visão, né, e esse carro, eu já estou conectado aqui, com o meu smartphone, conectado na porta USB aqui, que ela se conecta, a central de informação e entretenimento, então, você tem aqui, o Android Auto, e por meio do Android Auto, você roda aqui, um sistema de navegação, pode ser o Google Maps, ou pode ser o Waze, enfim, tem todas essas opções aí, né, e, enfim, esse Chevrolet Onix, Plus, na configuração, é, Midnight, né, então, é uma configuração, que a princípio, é uma versão, é, série especial, né, porém, ele deve ficar no mercado aí, por no mínimo um ano, segundo, o dados, informações oficiais, da Chevrolet do Brasil, no lançamento do modelo, que foi em setembro, então, a gente já está em dezembro, já são praticamente, três meses de mercado, dois meses, né, a gente está no começo, começo de dezembro, então, é um modelo, que ele se caracteriza, sempre as séries especiais, eles acabam se caracterizando, por oferecer, uma relação, custo-benefício, mais favorável, e é exatamente, o que acontece, com esse carro aqui, é, é um modelo, primeiro, um hatch, é um, é um sedã, três volumes, aí, com 4,47 de comprimento, tem 2,60 de entre-eixos, uma largura de 1,75, é muito similar, aí, ao, por exemplo, Volkswagen Virtus, Toyota Yaris, Honda City, esses modelos, aí, que são intermediários, entre os modelos, sedãs médios, e os modelos compactos, aí, como, por exemplo, o antigo Prisma, né, então, é um carro, que tem uma dimensão, muito adequada, para o mercado brasileiro, e, a mecânica, esse modelo aqui, ele vem sempre, com esse motor, 1.0 turbo, com 116 cavalos, com 16,5 kg, forçamento de torque, sempre, com uma transmissão, automática, de 6 velocidades, mas, o desempenho, é excepcional, vocês podem observar, que, você acelera, ele responde, aí, com uma velocidade, muito boa, então, em termos de desempenho, ele não deve nada, para outros, concorrentes de mercado, aliás, ele é superior, por exemplo, se você comparar, em termos de desempenho, com o Honda City, 1.5, e com o Toyota Yaris, também 1.5, ele é bem superior, em termos de performance, já em termos de economia, muito bom também, ele chega a 15 km por litro, de gasolina, em cidade, segundo, em estrada, segundo dados do Inmetro, em cidade, 12 km por litro, nós, aqui em Brasília, a gente tem conseguido, a média, entre 12 e 13 km por litro, tá, então, um número muito bom, agora, é um carro, que nessa faixa de preço, o preço dele, 81.500 reais, já totalmente completo, né, com um piloto automático, por exemplo, você seta a velocidade, aqui, em 60 km por hora, tem a opção, também, de você colocar, um alerta de velocidade, então, você pode colocar, um alerta de velocidade, aqui, uma velocidade máxima, que você não quer superar, vai, vamos supor, 65 km por hora, se você superar, ele vai te fazer um alerta, eu acho interessante, mais, o piloto automático, então, você simplesmente, controla aqui, e por meio desse botão, você, seta a velocidade, que você quer, e aqui, você vai subindo, gradativamente, muito interessante, e aqui, você pode fazer, a ligação, ou desligamento, do piloto automático, muito interessante, você tem aqui, um volante, revestido em couro, muito, de excelente, empunhadura, você consegue, ajustar aqui, a altura, e a profundidade, do volante, então, em termos de, posição de dirigir, facilmente, você encontra, a melhor posição de dirigir, inclusive, o assento, do motorista, tem a regulagem, de altura, então, você pode regular, tanto o volante, quanto a altura, então, você gosta, de uma posição, um pouco mais elevada, não há problema nenhum, você vai ficar, andando como se fosse, um SUV, ou como se fosse, um Onix, da geração anterior, que punha a gente, numa posição bem elevada mesmo, ou então, se você quiser, uma posição mais esportiva, essa que eu estou adotando aqui, você coloca aí, o banco mais baixo, o volante um pouco mais reto, ele, eu, eu, particularmente, gostei demais, dessa situação aqui, que está o Onix, nessa configuração, ele é muito agradável, de ser dirigido, o carro é excepcional, extremamente leve, a direção, é elétrica, então, você tem uma leveza, que muito boa, mas, ao mesmo tempo, quando você vai para uma estrada, ele fica, uma, ele te transmite, muita segurança, porque você tem uma progressividade, aí, no, na, na oferta, né, de assistência, então, à medida que a velocidade aumenta, a assistência diminui, à medida que a velocidade diminui, a assistência aumenta, então, é inversamente proporcional, excepcional, e isso, dá muita segurança, para o motorista, agora, o carro, muito agradável, de ser conduzido, muito, mas, muito agradável mesmo, um motor excepcional, o, o que é, o que chama atenção mesmo, é o casamento, entre o motor, e o câmbio, né, você tem aqui, uma situação, de câmbio, e motor, muito bem desenhados, né, então, você praticamente, é, não percebe, é, nenhum tipo de, é, tranco, sabe, você não percebe, nenhum tipo de tranco, nem nada, é, 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 é excepcional, é, o funcionamento, então, o câmbio automático, muito suave, você não percebe, as trocas de marchas, excepcional, muito agradável mesmo, né, então, é um câmbio automático, de seis marchas, com conversor de torque, e, até mesmo, por isso, por ser um câmbio automático, com conversor de torque, eu acho muito interessante, o consumo, que a gente tem obtido, aí, entre 12 a 13 km por litro, muito bom, para a cidade, né, um carro, com um nível de performance, desse carro aqui, um motor turbo, uma performance, muito interessante, então, é um carro, muito agradável, que eu acho, que assim, na, em termos de relação, custo-benefício, é difícil, você achar outro, sedã, sedã desse segmento, é, melhor do que o Onix, tá certo, ele, disparado, melhor relação, custo-benefício, do segmento, 81 mil reais, é, realmente, um preço, assim, isso é o preço de tabela, né, o preço de tabela, evidentemente, sempre nos concessionários, a gente sempre consegue negociar, alguma coisa, agora, para um carro, que, assim, muito gostoso de dirigir, um carro, para utilização do dia a dia, mesmo em cidade, a performance, em cidade, em estrada, a performance dele, é excepcional, um excelente espaço interno, então, eu gostei muito, o carro, que realmente, agrada demais, para efeito de comparação, por exemplo, um Golf, tem 4 metros e 27, ele tem, esse aqui tem, 4 metros e 47, então, ele é 20 centímetros maior, do que um Golf, um carro aí, com uma, uma perspectiva aí, em termos dimensionais, excelente, né, então, em termos de mercado, ele está muito bem posicionado, porque, ele oferece mais equipamentos, que seus concorrentes, num preço mais acessível, o que eu poderia falar, eu acho assim, acho que faz falta, uma, um ar-condicionado digital, mas isso está presente, na configuração Premiere, que é a top de linha, né, é, mas, acho que um ar-condicionado digital, nessa versão, seria bastante interessante, né, ao mesmo tempo, a central de informação e entretenimento, eu acho que está perfeita, é, existem algumas pessoas, que dizem, que seria interessante, você ter, um sistema de navegação integrado, eu particularmente, acho dispensável, um sistema de navegação integrado, até mesmo, porque, vocês podem observar, eu estou utilizando, um sistema de navegação, e o mesmo celular, está ligado na GoPro, então, eu não tenho internet, eu tive que desligar o 4G, do sem internet, e ele, ao mesmo tempo, está funcionando aqui, o sistema de navegação, de uma forma perfeita, porque o Google Maps, funciona, também, offline, então, muito legal, isso, é, acho que, é, o porta-malas dele, apesar do volume, a hora que você abre, você acha um volume, bastante interessante, é, em termos numéricos, 470 litros, ele fica devendo, aí, em torno de 40 litros, para o Virtus, fica devendo, aí, em torno de 50 litros, para o Cronos, né, mas, assim, em termos de custo-benefício, ele acaba compensando muito, que é, no mínimo, 7 mil reais, mais barato, do que, concorrentes diretos, né, então, a diferença de preço, significativa, né, é, então, eu acho que passa, e, assim, em termos de, de prazer ao dirigir, esse carro aqui, ele, realmente, é muito agradável, porque ele é muito fácil, de ser dirigido, é muito leve, é, o motor, responde muito bem, apesar dele não ser um motor, que, pode ser considerado um motor, mais, mais moderno do segmento, é um motor turbo, um motor tricilíndrico, isso aí, ok, tem, uma turbina, funciona muito bem, um câmbio automático também, mas, a gente for avaliar, por exemplo, o Virtus tem, o modelo, da Volkswagen, tem um motor 1.0 turbo, também, com injeção, é, direta de combustível, isso, a princípio, faria uma diferença, mas, na prática, a gente pode observar, que o Onix, nos comparativos, o Virtus, ele acabou se mostrando, com um desempenho, até superior, ao do, ou similar, ao do Virtus, né, com consumo inferior, então, assim, é interessante, que a Chevrolet, do Brasil, ela conseguiu, sem utilizar, uma tecnologia, tão sofisticada, que seria, a injeção direta, de combustível, ela conseguiu, ofertar, um nível, de performance, consumo, ou seja, de eficiência, adequado, aos melhores motores, mais modernos, do mercado, né, não que ele, não seja um motor moderno, é, na China, por exemplo, esse motor, tem injeção direta, aqui não, mas, acho que, ficou excelente, é, a relação, performance, e, e consumo, né, a relação de eficiência, do carro, muito bom, então, é isso, pessoal, eu, essa, é uma avaliação, aí, a gente ficou, um, uma semana, com o carro, cedido, gentilmente, pela Chevrolet do Brasil, é, é, um carro, que me agradou, muito, muito, olha, o desempenho dele, é, ele é muito, assim, o motor, não parece que é o motor turbo, porque é o motor, que você, você rela, no acelerador, ele já responde, de uma forma, muito imediata, né, ele tem torque, disponível, em todas as faixas, de rotação, então, não é, aqueles motores, que, sabe, dá para perceber, uma certa indecisão, uma certa, falta de torque, em baixos regimes, como é natural, né, em motores tricilíndricos, turbinados, nesse carro não, então, realmente, ficou muito interessante, o ajuste, que foi feito, acho, muito bom, gostei demais, então, é um carro, que, hoje, particularmente, nessa faixa, de 80 a 100 mil reais, é, acho difícil, bater, esse modelo aqui, ou mesmo, o hatch, em termos de custo-benefício, né, ao mesmo tempo, carro, né, Chevrolet, não tem mais, de 600 concessionárias, no Brasil, uma marca, que está estabelecida no Brasil, há mais de um século, enfim, acho, uma garantia de 3 anos, excelente, tá certo, excelente, gostei muito, então, espero que vocês tenham gostado, da avaliação, quem gostou, dá um like no vídeo, compartilha aí, nas redes sociais, mais para ajudar a gente, beleza, pessoal, valeu, obrigado, as considerações finais, da nossa avaliação, do novo Chevrolet Onix Plus, Midnight, um aspecto, que chama bastante atenção, nesse carro, além da questão, de performance, que a gente ressaltou, é a suspensão, que tem um ajuste, bastante macio, mas, ao mesmo tempo, ele fornece, um bom comportamento dinâmico, quando você utiliza ele, em estradas, em uma, pegada, um pouco mais esportiva, então, um carro que, que agrada, tanto do ponto de vista, de conforto, por uma direção, muito leve, a suspensão, com ajuste, macio, aliás, como é muito tradicional, a Chevrolet, um bom desempenho, um consumo, bastante contido, então, é isso, o novo Chevrolet Onix, Midnight, 2021.